Música Segura o forrozinho Música 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 Vai, vai, viramos nesse salão Vai, vai, viramos nesse salão Vai, 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 que hoje vai Vim na peneira só, sai desse samba aguardado, companheiro Vai, 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 viramos nesse salão Vai, vai, que hoje vai Vim na peneira só, sai desse samba aguardado, companheiro Esse pósinho é de um cabalá de São Paulo Vim na peneira só, sai desse samba aguardada